Música Carnaval chegou, vamos correndo e invadir a avenida Já separei o bonde de confete e também de serpentina Venha pra casa, mas não esqueça de perder as plantas na capa No carnaval é tudo colorido e cheio de energia Pula que pula, comeu pipoca, pipoca, comeu pensava, rebola Diz que me ama, reclama, não quer em barulha O carnaval está aí, a minha turma já tá toda reunida Galera, um bom carnaval pra vocês, viu? Galera, e passa no canal de todo mundo, está aqui na descrição. Um beijo grande e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho